Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Présia. Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para brasileiros. Eu sou o Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio, que mora também na região aqui de Vancouver, costa oeste do Canadá. Tudo bom, Caio? Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Caio. A gente já estava conversando antes do podcast. É, já há mais de uma hora. É, aqui já virou automático, né, esse início do podcast, eu perguntar se você está tudo bem. É. Caio, antes da gente começar o podcast, esse podcast vai ser sobre, a gente vai responder algumas perguntas frequentes sobre faculdade no Canadá. Para quem não sabe, fazer faculdade no Canadá permite a você trabalhar no Canadá e, portanto, aumenta em algumas vezes, em várias vezes, aumenta bastante, vamos colocar assim, a sua chance de conseguir uma oferta de trabalho e se qualificar para a imigração canadense. Então, está bombando a nossa comunidade privada no Facebook, né, para quem não sabe, a gente tem uma comunidade de assinantes da área VIP e está bombando lá, Caio. Pergunta sobre faculdade, está todo mundo com dúvidas, né, e comentando e trocando informações sobre fazer faculdade no Canadá. Caio, mas antes disso eu gostaria de um momento fofoca, pode ser, Caio? É, momento caras. Momento caras, acho que é para aquecer um pouco, né, para a gente esquentar e responder as perguntas de faculdade. Eu estava aí, porque eu moro aqui no centro de Vancouver, né, próximo da rua Robson, né, onde os turistas vêm, né, e eu saí com o meu filho pela garagem do prédio, com a minha esposa, e a gente atravessou a rua, e na outra esquina, a gente estava caminhando para atravessar a rua, uma pessoa, um segurança, né, com um negócio de uma roupa de segurança, falou assim, ó, stop, 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 né, para, para aí. Aí eu parei, a hora que eu olhei, aquele ator do Breaking Bad, não sei se o pessoal do Brasil, acho que o pessoal do Brasil gosta, né, do Breaking Bad, né, o cara que faz o Jesse do Breaking Bad, eu pesquisei na internet até para saber o nome dele, né, que eu não sabia, né, é Aaron Poe, né, perdoe o meu francês fluente aí, mas acho que é Aaron Poe que fala, né, e ele estava contracenando com uma outra atriz, que eu acho que fez X-Men, algum filme desses filmes de super-herói, eles estavam subindo a rua, o cara estava com uma câmera, sem muita segurança, só uma equipe pequena, né, e eles estavam gravando uma cena de um filme, que eu acho que vai ser lançado no ano que vem, eu até parei, sentei na calçada e fiquei vendo o Aaron Poe, né, o cara do Breaking Bad, gravar várias vezes a mesma cena, uma cena bem simples, ele subia a rua e a menina virava e perguntava, você está me perseguindo, está me seguindo, né, e aí eles continuavam andando e ela virava a esquina, né, e aí foi curioso, meu filho adorou ver aquilo, ele nunca tinha visto uma gravação de um filme, né. Ele ficou assistindo lá, né, de camarote, né. E é curioso, eu fiquei, o que vai acontecer depois que terminar a gravação, para onde vai o ator famoso, né, eles reservaram no prédio, na frente, do lado da gravação, eu acho que eles alugaram uma parte do prédio, assim que terminou a gravação, ele e a atriz saíram correndo e entraram com segurança para ir no prédio, e aí já apareceu na frente do prédio várias vans, eu acho que para levar eles para o hotel aí, no centro de Vancouver, né, então aí quem está em Vancouver sabe que acontece isso direto aqui, principalmente nessa região aqui de West End, né, próximo das ruas Dave, Robson, né, sempre estão gravando aí, e é engraçado que eles não avisaram dessa vez, né, cara, geralmente eles avisam, eles colocam aqui dizendo, ó, vamos gravar um filme com nome tal, com ator tal, dessa vez, eu acho que por ele ser bastante famoso, eles preferiram ir, eles foram lá bem rápido gravar e saíram correndo, o Guilherme ficou tietando lá, né, com cartaz, né, é, eu quase coloquei um cartaz do Canadá Pro Vazeiros no fundo, para ver se a gente consegue aparecer no filme, mas não foi possível, viu, cara, então, cara, essa é a gospel, acho que foi muito divertido aí, assistir a gravação, então, cara, agora vamos trabalhar um pouco, né, vamos, né, só tricotando não dá, né, Então, cara, a gente tem várias, a gente separou algumas perguntas, as perguntas mais frequentes que os nossos assinantes estão debatendo, questionando na nossa comunidade privada, e assim, acho que a campeã, né, que sempre aparece, sempre, ou no meio da pergunta tem essa pergunta, né, que é, qual faculdade, cara, eu devo fazer no Canadá? Qual faculdade você me recomenda fazer no Canadá, né? E é realmente, né, uma questão, acho que é realmente importante, né, se eu tivesse vindo para o Canadá e tivesse pesquisando por faculdade, eu acho que esse seria o primeiro passo, né, qual faculdade eu vou fazer? Ah, não, a gente recebe muito as perguntas por e-mail, né, até no blog, nos posts do blog, e às vezes para a gente, o fato de a gente estar aqui, a gente não percebe, só que com a quantidade de perguntas semelhantes, né, que a gente tem recebido, a gente coloca na perspectiva da pessoa que está no Brasil, a gente fica pensando, e até na época, antes de vir para o Canadá, eu também ficava pensando, nossa, é escola, porque tem muita faculdade, tem muito curso, tem diversas províncias, provavelmente muita gente ainda não está aí decidida, né, ou decidida qual província que vai morar, ou cidade, né, não está. Então, realmente, é uma dúvida muito comum, é uma dúvida que faz sentido, porque tem muita opção, né, Guilherme? Tem bastante opção, e até você falou da época que você veio, da época que eu vim também, eu estava pensando em fazer uma faculdade na época, olha só, tinha feito jornalismo no Brasil, trabalhado como repórter, e eu falei assim, vou fazer uma faculdade de cinema no Canadá, né? Sim, é. Coisas de 10 anos atrás, antes de você casar e ter filhos, eu imaginava isso, né, e eu lembro que eu pesquisava no Orkut, e tentava descobrir alguém que estava fazendo faculdade de cinema na Vancouver Film School, né, ou de Capilano, eu lembro que eu pesquisei várias faculdades. Sim, é. Na época era bem mais restrito, né, hoje em dia é bem mais fácil você fazer pesquisa por faculdade aqui no Canadá. Eu até brinco com os nossos assinantes, quando a pessoa pergunta que faculdade fazer, a primeira pergunta que eu faço é dinheiro é problema ou não? Porque se o dinheiro não for problema, estuda nas melhores, e aí é fácil você saber quais são as melhores, que são as faculdades públicas aqui do Canadá, né, a gente já até escreveu artigos comentando do guia da revista MacLins, né, se for no blog do Caio, é Mac, de Big Mac, né, M-A-C-Lins, L-E-A-N-S, é a revista MacLins, você dá uma pesquisada lá que eles têm um ranking das melhores faculdades, é muito simples, se o dinheiro não é problema é aquela coisa, Caio. Se o dinheiro não fosse problema para você, que carro que você compraria? É, uma Ferrari, né? Uma Ferrari, quer dizer, não há problema, é uma coisa da faculdade. Agora, a gente sabe, né, voltando à realidade, né, a gente sabe que as pessoas vêm para cá, elas economizam, elas vendem carro no Brasil, vendem apartamento, é muito comum a gente ver esse tipo de comentário, ó, vendi um apartamento, vendi um carro no Brasil, né, economizei dinheiro, quer dizer, a parte financeira é muito importante, né, as pessoas, elas querem equilibrar, é o famoso bom e barato, né, Caio? Sim, é. Se é que existe, né, é equilibrar a parte de dinheiro, não gastar muito, mas estudar uma faculdade de qualidade, né? E também, Guilherme, sem querer, desculpa te cortar, mas é que também, algo assim que deixa a pesquisa um pouco, as pessoas ficam na dúvida, é porque tem universidade, né, university, e no Canadá tem college também, porque no Brasil a gente não tem college, né, então, é, tem muita gente que fala assim, ah, eu devo fazer um college ou uma universidade, então, seguindo essa primeira situação que você colocou, vamos supor que dinheiro não é problema, aí você vai atrás de universities, né, universities, normalmente elas são mais caras do que college, né, college são cursos mais curtos, mais focados no mercado de trabalho, são cursos de um ano, dois anos, né, ou a partir de oito meses, então tem essa diferença também entre college e universidade, né? É bem lembrado, Caio, porque às vezes a gente vê que tem muitas pessoas que pesquisam meses sobre university, universidade, que é aí no Brasil, né, e depois de meses eles descobrem que o caminho melhor é college, que todos os brasileiros estão vindo pra cá, eles estão vindo pra fazer college, porque college oferece tudo o que ele precisa, né, pode estudar e trabalhar, diversos cursos ainda oferecem o visto pra se trabalhar após a conclusão do curso, né, tem um nome, né, perdoa-me o palavrão, Pulse Graduation Work Permit, eu tive que até tomar um ar, Caio, pra falar, visto após a graduação, né, então o college ele oferece, ele equilibra bem, né, essa questão de custo-benefício, né, e então é, eu acho que essa é a primeira orientação que a gente daria pra quem tá chegando agora nesse assunto, né, e aí, Caio, vai também uma questão que às vezes me incomoda um pouco, né, de ver essa questão da isenção, né, é pra quem você deve perguntar se um college é bom? Você não pode ligar pra um college e perguntar se o college deles é bom, você não pode ligar pra uma agência que trabalha com um college, ou dois colleges, e perguntar se é bom. Tem muitas agências ótimas que, né, provavelmente, né, trabalham com cursos bons, bons cursos, mas assim, em tese, né, sem entrar no mérito, sem entrar num exemplo específico, a agência que vende o curso, ela vende determinados cursos, então ela não é, ela não seria aí a forma de você perguntar qual é o melhor curso a se fazer, né, então, até pensando nisso, né, como que a gente pode ajudar, né, os nossos assinantes, né, primeiramente, a saber quais colleges aí ele deve considerar a compra, né, e pensando nisso, a gente criou um formulário, né, pros nossos assinantes preencherem, o formulário, ele, a pessoa coloca lá que college tá fazendo, quanto tempo tá fazendo, se permite trabalhar depois da conclusão dos estudos, quanto pagou, pôde parcelar, todas aquelas perguntas que as pessoas fazem pra gente, né, a gente colocou nesse formulário, então já tem diversos assinantes que já estão aqui no Canadá, não só em Vancouver, mas em Toronto, no interior do Canadá, Winnipeg, né, que já estão preenchendo esse, como se chama, formulário, né, online, e aí você, em breve, a gente vai estar aí publicando no nosso módulo de faculdade da área VIP para assinantes, a gente vai estar colocando o resultado aí, porque eu acho que isso vai ajudar bastante as pessoas a ter uma opinião das pessoas que estão fazendo faculdade aqui, eu acho que essa é a forma mais isenta possível que a gente pode estar ajudando os nossos assinantes, né, cara? Sim, é. E também, assim, a gente falou, no caso de universidade, se você não tem problema aí dessa questão financeira, você pode procurar por uma universidade, ou um curso mais longo, agora, se a gente pode passar as dicas que a gente quer dar aqui no podcast, vamos supor, a gente sabe que a maioria das pessoas aí, é lógico, também devido ao dólar e tal, né, o valor dessa conversão, a pessoa quer economizar o máximo possível, e ao mesmo tempo ela quer ter as mesmas chances nessa questão de imigração, ou do, como o Graham disse, do post-graduation work permit, né, e para poder trabalhar depois do curso, poder trabalhar durante. Então, o que a gente sempre recomendou, e a gente continua recomendando, é que você escolha um curso que tenha uma duração de pelo menos um ano em uma instituição pública do Canadá. Vamos supor, você pega um college público e procura um curso que você quer fazer de pelo menos um ano. Agora, o porquê desse pelo menos um ano? Porque quando você se cadastra, por exemplo, no Express Entry ou para o Canadian Experience, né, esses processos de imigração, se você tem pelo menos 12 meses de experiência de trabalho no Canadá, você ganha pontos extras, né, ou até para o Canadian Experience, você se qualifica para dar entrada no processo Canadian Experience. Então, é por isso que a gente recomenda o curso de um ano, porque depois que você se graduar, você vai poder trabalhar por um ano, que é o mínimo que você precisa para obter essa pontuação. E antes que alguém também, que a gente recebe essa pergunta com frequência, essa questão do college público. Muita gente pergunta se o college público é de graça ou é pago. O college público no Canadá é pago, inclusive estudante internacional, estudante brasileiro para cá, inclusive ele paga até mais do que um canadense. Você tem alguma dica para passar a respeito disso? Guilherme, eu posso continuar? Pode continuar, eu estou tomando um chá aqui para melhorar a minha voz. Legal. Essa questão dos 12 meses de experiência de trabalho, uma dica que a gente pode passar, assim, diretamente sobre essa questão dos 12 meses de trabalho. Como eu disse, se você tem pelo menos 12 meses de experiência de trabalho no Canadá, você pode se qualificar para o Canadian Experience, você pode ter mais pontuação no Express Entry. Agora, o problema é que quando você trabalha 12 meses, quando você terminou o seu college, você vai ter uma permissão para trabalhar pelo mesmo período do college. Então, se você fez um college de um ano, você vai poder trabalhar por 12 meses. O problema é que o que acontece, às vezes, é que a pessoa, assim que ela recebe a permissão de trabalho dela, ela pode, às vezes, demorar para conseguir um emprego. Então, se você demorar aí uma, duas, três semanas, você já não vai poder acumular aqueles 12 meses de experiência de trabalho. Então, o que é... Outro dia, a dica que eu dei para uma das pessoas que estavam me perguntando a respeito disso, foi como você pode trabalhar durante os estudos. Se você está estudando em um college público, você vai poder trabalhar não só college público, se você estiver indo para um college, você vai poder trabalhar até 20 horas por semana durante os seus estudos. Então, o conselho que eu dei foi, durante esse trabalho que você estiver fazendo durante o college, já procura uma empresa ou um emprego que vai permitir com que você, após se formar, que você continue trabalhando naquela vaga, naquela empresa, só que você passa a ser um funcionário trabalhando no período integral. Então, dessa forma, quando você recebeu o seu visto de... a sua permissão de trabalho depois do curso, você já vai estar trabalhando para você poder atingir aqueles 12 meses de experiência. Então, é interessante fazer essa ponte aí, principalmente nos últimos meses, você pode até... Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu vou estudar no college, eu posso trabalhar por 20 horas e eu vou pegar qualquer trabalho, ou vou, sei lá, trabalhar num restaurante ou num bar, ou fazer qualquer outro tipo de serviço mais simples. Só que as pessoas esquecem que ela vai precisar daqueles 12 meses depois. Então, o que eu conselho é, vamos supor, se chegou no Canadá, só para você começar, você pode arrumar um emprego mais simples, só que aí, a partir dos 6 meses, já começa a procurar um emprego que possa levar você para aquela vaga de período integral. Entendeu? Então, você pode, inclusive, conversar com a empresa, eu quero começar, estou disponível, eu quero começar um estágio aqui, eu me formo nessa data, depois disso, eu já vou poder trabalhar período integral. Então, se vocês tiverem interesse, eu começo a trabalhar agora, e assim que eu tiver minha permissão, eu passo a trabalhar o full time, período integral. Então, eu acho importante essa transição. Isso é importante para quem está pensando em fazer um college de apenas um ano. Se você vai fazer um college de dois anos, aí você não tem tanto esse problema, porque você vai ter uma permissão de trabalho de dois anos depois do curso. E você só precisa de pelo menos 12 meses. Então, você tem tempo para procurar, se esse for o caso, você tem tempo para procurar por emprego, tudo, e obter aqueles 12 meses de experiência. Então, essa dica é principalmente para quem está pensando em fazer um college de um ano. Essa sua dica é muito boa, inclusive, eu acho que daqui a um tempo outros canais vão estar comentando, falando a mesma dica, mas eu acho essa dica muito importante, porque geralmente as pessoas querem economizar, geralmente elas vêm para fazer um curso de um ano mesmo, para economizar no custo do curso. E essa sua dica de pensar na transição do momento que você está estudando e trabalhando para o momento que depois você vai ter esse visto após concluir o curso é muito importante mesmo. Eu realmente não tinha ouvido em outro lugar. Você é a primeira pessoa que dá essa dica e eu acho essencial. Mesmo porque, vamos supor, você concluiu o college, você concluiu o seu curso, aí você está aguardando a sua permissão de trabalho. Enquanto você estiver aguardando, você vai poder trabalhar período integral. Então, assim que se formar, você já pode começar a trabalhar período integral e fazer essa transição muito mais simples. Porque o que eu observei de pessoas dando feedback e também essas perguntas de que a pessoa já está estudando e está preocupada porque precisa daqueles 12 meses, o que eu observei é assim, quando esse plano não dá certo é porque você vê que a pessoa só deixou para procurar emprego assim que ela conseguiu a permissão de trabalho. Mas aí, se uma semana passou, duas semanas passou, aí você já não consegue mais os 12 meses de experiência. Então, aí você vai ter que partir realmente para uma oferta de emprego, vai ter que partir para um plano B. O ideal é você se preparar antes disso, não deixa chegar o final do curso para você já ter uma empresa que está... A empresa não vai garantir para você que ela vai te dar o trabalho de período integral, mas você já procura algo relacionado à área do curso que você está fazendo no college, você já começa um relacionamento com a empresa bem antes disso, você já pode começar a fazer um estágio lá, já pode começar a fazer seu network com as pessoas da empresa ou outras empresas. Então, é importante que você comece a se preparar com muita antecedência, não deixa para fazer isso no final do curso. Porque tem muitas... As pessoas pensam só no momento, ah, eu preciso pagar minhas contas, então eu preciso de qualquer empreguinho, aí você vai indo, vai indo, vai indo, aí chega no final do curso, você pode perder aquelas semanas preciosas aí, principalmente no início da permissão de trabalho. Cara, sem dúvida, isso que você está falando é muito importante, até porque, analisando os resultados do Express Entry, do processo federal que inaugurou em janeiro, a gente já tem seis meses de resultado. se comprovou que se você tem doze meses de experiência de trabalho no Canadá, você se qualifica sim para ser convidado para o Express Entry, acho que, se não me engano, de onze chamadas, cinco chamadas eram para esse perfil de pessoas que não tinham oferta de trabalho, mas já tinham registrado as doze, pelo menos doze meses de experiência de trabalho no Canadá, que qualifica para essa experiência canadense. Então, isso que você está dizendo é essencial. Não, sim, é extremamente importante isso, porque se você observar o que está acontecendo no Express Entry até agora, aproximadamente 45% de todas as pessoas que foram chamadas, 45% foram chamadas pessoas que estavam cadastradas no Canadian Experience Class, ou seja, as pessoas que obtiveram aqueles doze meses de experiência de trabalho. Então, assim, de todas as chamadas que aconteceram, 45% são as pessoas que obtiveram aqueles doze meses de trabalho. Então, é extremamente importante essa dica que a gente está passando de você já, o quanto antes você já começar a preparar o terreno para você obter esses doze meses de experiência. Caio, até, antes da gente passar, a gente já tem as perguntas mais frequentes do módulo da nossa área VIP, antes da gente responder, perguntar e responder sobre essas questões sobre faculdade, eu gostaria de ir um pouco fora do nosso roteiro e comentar, você estava comentando, eu acho que todo mundo está pensando isso, que está ouvindo o podcast, está pensando isso, você falou da alta do dólar, da necessidade de economia, o pessoal está comentando muito, o dólar subiu, devo ir agora, devo ir depois, essa pergunta está na cabeça das pessoas, que está ouvindo o podcast, que já está na nossa área VIP, caiu uma coisa interessante que eu estava observando, assim que a pessoa acessa a nossa comunidade, ela começa a ver que o problema não é essa variação do dólar, o problema é você não ter a orientação correta, tomar uma ação inadequada e gastar um dinheiro que você não estava precisando, exemplo, a gente tem um assinante que entrou para a nossa área VIP e ele veio para Vancouver e ele alugou, um exemplo, somente, só para as pessoas ilustrar isso que eu estou dizendo, veio para Vancouver e alugou um apartamento, dois dormitórios em Barnaby, aluguel de 2.200 por mês, ele acessou a nossa comunidade, eu troquei uma informação com ele sobre isso, passei um contato de apartamentos na mesma região pela quase mil dólares mais barato, quer dizer, a variação cambial é mínima comparada a você economizar mil dólares por mês, um outro exemplo, a gente já teve assinante que entrou para a nossa comunidade, no Facebook, a nossa comunidade privada no Facebook, estava pensando em fazer uma determinada universidade ou faculdade e descobriu que os mesmos benefícios que ele teria fazendo essa faculdade, ele poderia ter com uma outra, só que bem mais barato, milhares de dólares mais barato, então ao invés das pessoas ficarem preocupadas com a conversão cambial, eu ficaria preocupado hoje em ter informações de qualidade, em tomar ações e atitudes corretas. É realmente pesquisar, ter um plano realmente, é aquele negócio de não ter preguiça agora de pesquisar e ir atrás de informação, porque às vezes é uma pequena diferença que você, algo pequeno que você muda no seu plano, isso vai ter um impacto muito maior do que ou o dólar aumentou 10 centavos. Quando eu vim para o Canadá em 2004, eu comecei, lógico, com um ano e meio, dois anos de antecedência, na época o dólar estava 3,60 e alguma coisa, estava mais caro do que agora. É, exatamente. Então, eu acho que era importante a gente comentar sobre isso, porque muitas pessoas às vezes não perguntam sobre isso, mas a gente sabe que isso está na mente das pessoas atualmente, não é, cara? Sim, é. Não é, vou continuar, agora então, vamos agora para fechar esse podcast, a gente numerou, vai ser um, como que é, a Maria Gabriela, vai ser, bate bola, vai ser um bate bola de perguntas, eu gostaria de agradecer a diversos assinantes que a gente tem trocado informações, em especial até o Leonardo e o Rafael, que a gente conversa, eles são nossos amigos, além de assinantes, eles são nossos amigos, eu converso bastante com eles, eles estão fazendo faculdade, aqui no Canadá, né, esse contato diário com os assinantes é muito importante para ter a gente até poder selecionar quais são as dúvidas mais comuns, né, cara? Sim. Então, um abraço aí para o Rafael Leonardo, aí, eles estão mudando para o seu apartamento, Rafael Leonardo, se vocês precisarem de ajuda aí, não me liguem, não, estou brincando, então, vocês me dão um toque, então, cara, vamos para a primeira pergunta, que é uma pergunta básica, mas assim, já que a gente está respondendo as perguntas mais frequentes, a gente tem que falar sobre isso, quantas horas eu posso trabalhar enquanto eu faço faculdade, não após faculdade, enquanto eu estou fazendo o curso de faculdade, 20 horas, né? 20 horas por semana, Guilherme. 20 horas por semana, né? Então, essa está no site da imigração, não tem segredo nenhum, e aí tem um textinho no site da imigração interessante, você pode trabalhar essas 20 horas por semana, mas você ainda pode ainda trabalhar, que não entra essas 20 horas, no campus da sua faculdade, então, você pode trabalhar na faculdade sem afetar essas 20 horas por semana que você tem autorização. É, você pode conseguir, de repente, um estágio dentro da faculdade ou algo voluntário até, né? E isso não vai afetar as 20 horas que você pode trabalhar, 20 horas pagas que você vai trabalhar fora da faculdade. E aí, a segunda pergunta do Top 5, eu acho que é um Top 5, né, cara? Eu posso trabalhar se você estiver fazendo meio período? Eu posso trabalhar part-time, né? Meio período, eles chamam aqui no Canadá de part-time. Pode ou não pode, cara? Não pode, Guilherme. Não pode? pode. Só alunos que estejam matriculados em um curso full-time em uma instituição. Então, quem está pensando em fazer um curso part-time, porque daí, de repente, né? Porque eu já vi muita gente perguntando isso. Ah, então, para eu poder trabalhar as 20 horas por semana, eu vou pegar um curso que tem uma duração mais curta, né? No dia, numa carga horária mais curta, porque daí eu posso trabalhar as 20 horas por semana. Então, mas só que não pode. Você só pode quando você está num curso considerado full-time, né? E aí, dentro dessa pergunta, uma sub-pergunta, o que é part-time? E a resposta é simples. A faculdade define, né? Se o curso é full-time, part-time. A faculdade, é claro, ela é conectada ao órgão de ensino de cada província, né? É claro que há um critério, né? Que seja uniforme a todas as faculdades, coles. Então, a faculdade, quando você for procurar pelo curso, está lá. Part-time, full-time, você pode confiar que está dentro das regras do jogo, né? Sim, e tem muita gente que perguntar. Eu posso trabalhar 20 horas por semana, só que eu vou fazer um curso full-time, porque ele vai tomar um bom tempo, uma boa parte do meu dia. A verdade é que tem... Depois que você começa a pesquisar, você vai ver que a grade horária pode variar bastante, então tem dia que você não precisa ir na faculdade, então você vai poder trabalhar. Tem muita gente que trabalha nos finais de semana, às 20 horas. Então, assim, conforme você for pesquisando essa questão das 20 horas, como é que você vai encaixar ela no seu calendário, com certeza as coisas vão começar a esclarecer, porque às vezes pode ter um semestre que ele é mais puxado, você não pode fazer as 20 horas de segunda a sexta, aí você faz no final de semana, mas aí tem um semestre que ele é bem mais tranquilo, você tem duas ou três matérias, só que daí você vai poder trabalhar essas 20 horas sem problemas. Então, isso daí, com o tempo, com a pesquisa, você vai conseguir encaixar as coisas e elas vão ficar bem mais claras. Perfeito, Caio. Então, a quarta pergunta é eu posso trabalhar durante os breaks? Break seria as férias, no Brasil o pessoal chama férias de estudos, aqui eles chamam de break. Pode trabalhar? principalmente no verão aqui é o break mais longo, e também cada instituição ela pode definir alguns breaks diferentes, mas sim, você pode trabalhar durante os breaks sem problema, inclusive você pode trabalhar período integral. É que eles chamam de full time, eu estava pensando no site da migração full time é de 30 horas ou mais. Então, quando você tiver nesses breaks, vamos supor, em julho tem o break da faculdade, do college, você vai poder trabalhar período integral por aquele mês ou um mês e meio sem problema. Mas é claro, Caio, se você está fazendo faculdade e tem um break, não custa você ir lá no escritório da faculdade e perguntar, agora tem o break, eu sei que eu posso trabalhar full time, vocês podem me dar uma orientação, um número de horas, etc, eu acho que é sempre bom, porque é a primeira vez que você está fazendo uma faculdade, é sempre bom rechecar a informação, não ir só o que está escrito no site da imigração, sempre vai no escritório da faculdade e verifica, agora vai entrar o break, é break mesmo, posso estudar, posso trabalhar full time, quantas horas, preciso prover para vocês alguma carta do empregador, etc. Pode variar, pode haver alguma variação de faculdade para faculdade. Então, Caio, eu acho que é isso, eu acho que a gente já matou aí as perguntas que estão mais piscando e pulando aí na nossa comunidade no Facebook, se você não tinha ver nada para dizer, eu acho que nos vemos no próximo podcast, Caio. Sim, então a gente se vê no próximo podcast. Um abraço. Abraço, obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.